Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos no VEDA. VEDA são vídeos todos os dias do mês de agosto. Então eu espero muito que vocês gostem, que vocês gostem de todos os conteúdos que vão ao ar esse mês. Eu estou planejando muitos vídeos novos para vocês, conteúdos legais, coisas diferentes para vocês poderem conferir. E também quero lembrar vocês que todos os dias de segunda a sexta nós teremos vídeos novos na parte da tarde do Vale a Pena Ver de Novo, que é uma série que eu criei aqui no canal para postar vídeos que já foram ao ar. Vídeos antigos aqui do canal que tem dicas para você que chegou aí de pouco tempo poder conferir. Tá bom pessoal? Então chega de conversa e vamos conferir o vídeo de hoje que são os produtos mais vendidos da Avon. Primeiramente, antes de mostrar os produtos para vocês, eu quero deixar bem claro que esses produtos são os que eu mais vendo aqui na loja. Então pessoal, vamos respeitar aí porque cada um tem um produto que mais vende, não é mesmo? Então vamos lá pessoal, o produto mais vendido da Avon aqui da loja são os desodorantes Rolons. Quem me acompanha aí, quem sempre está de olho nas minhas aberturas de caixa, vê que eu compro muito desodorante Rolon. Aqui na loja eu costumo vender os desodorantes 1 por 4 e 3 por 10 reais. Então com essa promoção de 3 por 10, eu acabo vendendo bastante desodorante. E é por isso que eu estou sempre fazendo pedido, estou sempre comprando, vendendo, comprando, vendendo, porque é o produto que eu mais tenho saído aqui na loja. Então em primeiro lugar, desodorantes Rolons. Em segundo lugar, os produtos que eu vendo bastante da Avon são da linha Infantil. Então eu peguei aqui dois produtinhos para mostrar para vocês, que é a colônia da Frozen e caixas de sabonete da Frozen também. As meninas ficam enlouquecidas com a Frozen. A Frozen está super em alta, então eu sempre tenho esses produtos aqui e sempre vendo. Eu também costumo comprar da própria Avon, da revista Moda e Casa, canecas, que também são da Frozen, tem da Barbie. Mas eu costumo comprar a da Frozen para poder justamente montar o kit dessa forma, com a caneca e tudo mais. As crianças ficam loucas, gente. Então é um produto que eu nunca fico sem aqui na loja. Quando acaba, eu já corro e peço mais. Ou quando vem promoção e eu tenho, eu também peço mais. Então caixa de sabonete e colônia. Agora também saiu caixa de sabonete para os meninos, que são dos Vingadores. Eu também comprei, mas eu não mostrei aqui para vocês só para não ficar muitos produtos. Mas meninos também, crianças, eles adoram essas coisas. Por mais que seja sabonete, produto de uso diário, como é de princesas ou então é de super-heróis, eles adoram. Então, segundo lugar, são os produtos infantis. Não é segredo para ninguém que a maquiagem da Avon é maravilhosa. Então assim, eu vendo muita maquiagem da Avon aqui. Eu peguei apenas dois batons para poder mostrar para vocês. Mas saibam que, em geral, eu vendo muito a maquiagem da Avon. Então eu peguei aqui dois batons somente para ilustrar. Mas eu vendo muito os batons, tanto da linha Mark como da linha Color Trend. Eu vendo muito também máscara de cílios, lápis de olho, aquele preto com o esfumador. Eu vendo muito. O lápis preto da Avon tem uma excelente qualidade. Ele fica bem preto, ele é fácil de aplicar, ele não sai fácil, sabe? Ele não fica acumulando nos cantinhos. Então eu vendo muito. Em geral, a maquiagem da Avon eu vendo bastante. Tanto da linha Color Trend, que é a mais baratinha, como a linha da Mark. Até mesmo a linha da Renew. Uma vez ou outra, eu vendo bastante das maquiagens. Então, maquiagem, gente, da Avon não tem como ficar sem. São produtos que vendem bastante, produtos de excelente qualidade e que o preço nem é tão alto assim. Então vale super a pena. Em quarto lugar, um dos produtos que eu vendo muito aqui na loja são produtos para cuidados das pernas e dos pés. Então eu peguei aqui para mostrar para vocês. Esse daqui, ele é um gel revitalizante para pés e pernas. Então assim, para a pessoa que fica muito tempo em pé, para pessoas que têm cansaço nas pernas, Esse gel é muito bom, porque ele alivia as dores, ele diminui um pouco a sensação de cansaço para passar no final da tarde, no começo da noite, quando você já está em casa e tudo mais. Outro produto também que vende muito, máscara esfoliante para os pés. Ela deixa o pé mais macio, ela remove calosidades, ela remove células mortas. Então, também vendo muito máscara esfoliante. Com essa máscara aqui, eu sempre dou a dica para os meus clientes para usar uma lixa de pé daquele lado mais fininho, sabe? Que não acreditando. Junto com a máscara esfoliante, porque mais macio ainda fica o pé, aquelas calosidades assim, remove muito mais fácil e o pé fica bem mais macio. E um produto que eu passei a vender muito, principalmente na época do verão, é o desodorante spray para os pés. Ele é levemente mentolado, então ele remove o chulé, sabe? Na época do calor, a gente usa muito sabato aberto, muito chinelo, muita sandália. Então, eu vendo bastante isso aqui. E se eu contar para vocês que os homens são os que mais compram esse produto aqui, vocês vão acreditar? Sim, homens gostam muito desse desodorante spray para os pés, porque além de ser refrescante, ele é mentolado, ele remove o chulézinho, né? E ele também hidrata o pé, gente. Então, ele é maravilhoso. E em quinto e último lugar, mas não menos importante também, são produtos para os cabelos, que eu separei para mostrar para vocês. Essas máscaras de nutrição da Advanced Techniques, elas são bem baratas. Então, elas estão em conta para o cliente, assim, comprar para poder usar sempre. Essas máscaras aqui podem ser usadas uma vez por semana, porque elas não são tão pesadas. Elas sempre vêm em promoção, então, para o cliente comprar fica bem barato. E também peguei, né, óleos, gente. Óleos, eu vendo muito aqui na loja. Esse óleo aqui, que são dos óleos sublimes, ele é maravilhoso. Esse olhinho, como ele é mais grosso, mais concentrado, eu sempre indico para a minha cliente pegar um pouquinho dele e misturar junto com a máscara na hora de fazer ali, né, aquele tratamento que vai ficar ali 15, 20 minutos, porque ele intensifica o brilho dos cabelos, ele hidrata, sabe, ele nutre bastante. Seja com esse daqui de argã e camélia ou também o de argã e coco, não importa. E esses daqui, que são mais fluídos, assim, um pouquinho, que são um pouquinho menores, esses daqui eu sempre aconselho a cliente a usar realmente no final do processo ali, só para poder finalizar mesmo, né, as pontinhas do cabelo. E, gente, esses foram os meus produtos da Avon. São produtos muito bons, são produtos que eu vendo muito aqui. Eu também tenho outros produtos da Avon que eu vendo, mas esses daqui são os mais vendidos. Não significa que outros produtos não tenham qualidade, nada disso. Significa apenas que eu vendo, né, mais desses daqui do que dos outros. Mas é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí, que sirva para vocês conhecerem um pouquinho mais dos produtos, para vocês também saberem o que investir aí, o que pode ter mais saída. Comente para mim, pessoal, aí embaixo, né, quais são os produtos que você também mais vende. Porque o seu comentário pode ajudar muito as outras pessoas, né, para poder aí comprar os produtos, montar a pronta entrega. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça do seu like. Se você está chegando por aqui agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações sempre em primeira mão. E, mais uma vez, lembrando que hoje, na parte da tarde, teremos vídeos do Vale a Pena Ver de Novo. Então, se você já assistiu os vídeos antigos do canal e não quer conferir, é só não assistir, tá bom, pessoal? Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!